Algumas reclamações que a gente mais tem na educação física é falta de material e falta de espaço. O circo, para mim, foi uma forma, inclusive, de resolver esses problemas. Porque alguns materiais a gente constrói, é uma atividade que chama bastante atenção, então dá um destaque para o nosso trabalho. E isso me ajudou, por exemplo, para conseguir, inclusive, convencer as pessoas a conseguir comprar alguns materiais. E o espaço, o circo, ele tem essa facilidade de se encaixar em lugares que outras coisas não conseguiriam. Então, por exemplo, eu já tive um amigo meu que começou a trabalhar o tecido, por exemplo, os aéreos, porque o espaço que ele tinha era muito pequenininho. E tinha um espaço, tinha um lugar ali que era muito interessante para colocar os aéreos. E se a gente não tem o domínio disso, não sabe pelo menos um mínimo, com algumas questões de segurança, alguma noção, a gente não consegue estar levando essa parte aí para o vertical e não só ficar ali ganhando espaço na questão do horizontal.